O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz Pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz Pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz Pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? Ser feliz contagia Pão de açúcar O que você faz pra ser feliz? Legenda Adriana Zanotto